Olá, seja bem-vindo a mais um C.R.A.R.J. Entrevista. E o tema do nosso programa hoje é sobre um curso que o seu conselho irá promover agora, nos meses de maio e junho de 2023, que será sobre ENAD, critérios de avaliação e como resolver as questões objetivas e discursivas na área de gestão. Então, você que é estudante da área de administração dos cursos de gestão tecnológica, o seu lugar é aqui no conselho, nas datas que a gente vai mostrar para vocês, para conversar, para ter encontros muito especiais com a administradora Ana Shirley de França Moraes, que é conselheira do C.R.A.R.J., ela é professora, avaliadora Inep-Mec de 2005, coordenadora do curso de administração da Unileia e autora do livro Como Produzir Redações no Enem e Responder a Questões Discursivas do ENAD, da OAB e de concursos públicos. Tudo bem, Ana? É sempre um prazer recebê-la aqui na sua casa, na Casa do Administrador. Bom dia, Érica. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez e trazer ao nosso público, efetivamente, essa oferta de curso, que de alguma forma contribui para a formação profissional, tendo em vista que o ENAD é uma avaliação final dos cursos de gestão, tanto de administração quanto os tecnológicos, mas que necessariamente precisa ser cumprido. É interessante, Érica, comentar sobre isso, porque há uma ilusão de que a prova ENAD é uma prova para a instituição e que a instituição, apenas ela, recebe bônus se os alunos vão bem. E isso não é verdade, isso é um equívoco. E é justamente por isso que eu me preocupei em produzir esse curso de extensão para os estudantes. Por quê? Não sei se sabem, mas muitas vezes, em processos seletivos de emprego, o selecionador busca no Atenade, junta o INEP, junta os órgãos que promovem esse evento para que possam saber que tipo de profissional estará contratando. Então, não é um resultado que diz respeito apenas à instituição de ensino, mas também aos estudantes, porque eles carregarão aquela nota avaliativa nos seus diplomas, mesmo que não explicitamente. Mas o resultado está lá e é um resultado que fica aberto à sociedade. Quem quiser conhecer o resultado tem acesso via INEP. Então, a gente pode dizer que o Enad, o resultado que o aluno consegue no Enad, também é uma ferramenta de empregabilidade para ele? Sem dúvida, e que muitos desconhecem. Muitos pensam que, ah, eu não tenho nada a ver com o Enad, ah, eu nem vou fazer a prova. Eles se iludem nessa visão, porque o Enad, sim, ele pontua os cursos e dão visibilidade aos cursos, mas tenha certeza que esse resultado também traz positividade e empregabilidade a todos os estudantes que estão em cursos com notas melhores. Com certeza. E, Ana, vão ser 12 horas de cargo horário, né? 12 horas que gerarão atividades complementares. Eu sei que vocês gostam de ouvir essa frase, né? E em quatro encontros, né? De nove às doze, de nove ao meio-dia, aqui na sede do CRRJ, começando no dia 25 de maio. O que você pretende abordar? Quais são os pontos principais que você pretende abordar nesses quatro encontros, Ana? Essa pergunta é muito boa, né, Érica? Porque o estudante precisa saber previamente qual é o grande foco do nosso curso. O nosso curso, que eu, na verdade, gosto de chamar de encontro, porque é algo mais informal, traz uma série de itens de discussão que são de fundamental importância para quem vai fazer o ENAD. O primeiro, a primeira chamada que eu faço é para que eles compreendam a avaliação como um processo de comunicação. E dentro desse processo de comunicação, ele é, ora, um receptor, ora, um emissor e que dentro disso existe uma mensagem que é aguardada, que é esperada. Então, compreender esse processo é algo muito positivo e eu falarei sobre isso. Outro aspecto também muito importante é mostrar que a avaliação ENAD é uma avaliação por competência. Está em jogo não só questões do conhecimento, mas questões relacionadas ao saber fazer, ao saber ser, que envolve atitudes, que envolve habilidades e, muitas vezes, valores. Até no outro dia, um aluno me perguntou professora, mas como mensura valor numa prova? Mensura? Mensura? Quando você, numa questão discursiva, é solicitado apresentar um exemplo e, se aquele exemplo não está dentro dos direitos humanos, você está fora da questão de valores. Então, é muito interessante que talvez passe despercebido do estudante uma série de variáveis e nós vamos alertar para esse aspecto, a formação das competências, que são ali avaliadas ao longo da prova. Outro aspecto que nós veremos e considero muito importante é a questão da lógica da prova na produção das questões. Nós vamos ver que existem modelos de questões que não mudam. e, se você previamente entende esses modelos, você tem a lógica a seu favor para poder responder. Então, mais uma vez, chamando a atenção, não é só conteúdo, é o saber fazer, é o saber solucionar, é o saber dar respostas a problemas reais. e isso a prova está a todo momento apresentando e exigindo daquele que está respondendo, faça. Outro aspecto importante também são as discursivas, onde entra em jogo todo um conhecimento de redação, em que ele adquire na escola e, muitas vezes, ele não dá atenção devida a esse conteúdo e vai ser fundamental na hora que ele vai produzir uma questão discursiva. Eu também mostro e lembro, relembro, esse conteúdo discursivo em termos da chamada dissertação argumentativa que verão comigo também dentro do nosso curso. Eu acredito que, Érica, que o curso em si traga muita coisa boa e positiva para o estudante. Não só o ajudando nas questões e na solução do Enad, mas também para a própria vida profissional, uma vez que ele vai relembrar conteúdos que são fundamentais para a produção do texto, para a produção de respostas, utilizando a lógica. Esse é um aspecto que eu considero muito relevante. E é interessante que a gente pode também abordar o Enad como uma espécie de prévia para quem quer fazer concursos públicos, que é o que você aborda aí no seu livro. Mostra o livro para a gente. Como produzir redações no Enem, responder a questões discursivas do Enad da prova da OAB e de concursos públicos. Então, muita gente está fazendo o ensino superior pensando nos concursos públicos. E o Enad pode ser uma prévia disso, aprender a entender essa lógica de fazer provas. Essa fala sua é importante, viu, Érica? Porque hoje os concursos, de um modo geral, estão dentro dessa lógica avaliativa, avaliar por competência. Hoje não se mensura só conteúdos, se mensura conteúdos, habilidades, atitudes e valores. Então, essa sua proposição é verdadeira. É um ensaio, mas é um ensaio que eu diria a você de grande responsabilidade. Porque nesse momento ele está, sim, auxiliando o seu curso, a sua instituição, para receber uma nota que vai, na verdade, marcá-la, determiná-la em seu valor acadêmico. Mas, mais que isso, é um momento em que o estudante recebe para si essa nota. E, queira ele ou não, alguém há de procurar saber esta nota, que é pública, no espaço Inep. Então, Ana, eu quero te pedir para falar com os nossos espectadores e fazer esse convite especial para estar aqui no mês de maio e junho, começando no dia 25 de maio, de nove ao meio-dia, aqui na sede do CRARJ, na Tijuca, para ter esses encontros super especiais que podem alavancar a sua carreira daqui para frente. Então, sua hora de fazer o convite, Ana. Obrigada, Érica. Eu conto com a presença de todos vocês e tenho certeza que vocês aproveitarão muito os nossos encontros. O nosso primeiro encontro será no dia 25 de maio, é uma quinta-feira, e as nossas atividades, que somam quatro encontros e o horário de nove às doze horas, com um pequeno intervalo por volta das 10h30. Tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer as instalações da Universidade Corporativa do Administrador. Tenho certeza que você vai usufruir da nossa convivência apresentando conteúdos vários que lhe ajudem a passar essa etapa da prova, ENAD, também, mais importante ainda, construir um network com colegas que estejam presentes e que, de alguma forma, traga positividade, não só para a questão da realização da prova, mas que lhe dê a possibilidade de melhor colocação no mercado de trabalho. O ENAD, ele é importante para a instituição, mas ele é fundamental para você, porque a nota que você produzir e conseguir, ela vai acompanhar seu diploma para um grande tempo, por um grande tempo. Perfeito? Então, eu conto com a presença de vocês, que vocês estejam no nosso evento e será um prazer estar com vocês nesses dias de encontro. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana Shirley. Foi um prazer tê-la aqui mais uma vez. E, vocês já sabem, não pode esquecer de fazer a inscrição no site do CRARJ, cratrj.adm.br. Está aqui a partir do dia 25 para aprender muito, para fazer mais pela sua carreira, pelo seu futuro. Eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.